Os bebês estão bastante animados hoje, porque é o aniversário de alguém! É o seu aniversário! Isso é muito legal! Uau! Você tá crescendo de mesmo! A festa começou! Vamos ter alegria de montão! E a palavra é diversão! Isso aí! Essas palavras! Todo mundo! Vamos lá! É diversão! Somos os bebês e você é meu aniversário! Parabéns pra mim! Parabéns! 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 É alegria de montão! E a palavra é diversão! Festa de palavras! Vamos! Festa de palavras! A festa começou! Vamos ter alegria de montão! E a palavra é diversão! Isso aí! Festa de palavras! Todo mundo! Vamos lá! É diversão! Somos os bebês e vocês! Crianças grandes! Nós queremos aprender e tudo conhecer! Vamos lá! Dança! Dança! A festa começou! Vamos ter alegria de montão! E a palavra é diversão! Festa de palavras! Vamos! Festa de palavras! A festa começou! Vamos ter alegria de montão! E a palavra é diversão! Isso aí! Festa de palavras! Todo mundo! Vamos lá! É diversão! Somos os bebês e vocês! Crianças grandes! Nós queremos aprender e tudo conhecer! Vamos lá! Festa de palavras! A festa começou! Vamos ter alegria de montão!